É galera, as novidades no servidor teste não param de pipocar aí, tá bom? E no vídeo de hoje vamos conferir a pequena modificação que chegou, um rework, principalmente na Ultimate, do nosso querido Dianwei. Vem comigo, caso você me conheça, eu sou o Vitor Cana Atilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó meus queridos, essas modificações estão pipocando lá no servidor teste, tá? E como cada hora alguém descobre alguma coisa, eu tinha percebido o rework da Eren, Lei de Zen e Ming. Esse que me descobriu foi o Honor of Retex. Aí eu tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês verem, isso foi retirado de uma live que rola aqui todos os dias no período da tarde. Tanto aqui no YouTube quanto na Twitch. Então não perca nada das novidades do Ork e me segue aí pra não perder minhas lives. Tamo junto e bora lá pro conteúdo. Aí o que eu não cheguei a olhar no vídeo, porque no vídeo eu gravei da Lei de Zen, do Ming e da Eren. Eu olhei vários outros heróis que receberam o rework lá no servidor chinês. E esqueci do Dianwei, mudou alguma coisa? Eu não jogo de Dianwei, velho. Então vou mostrar as habilidades aqui, se tiver mudado alguma coisa, vocês me falam. Mas eu acho que mudou, hein? Oh, mudou, pô. Muito, tá? Mudou pra caralho. Caralho. Olha o bichão. Lutar é o meu único conforto. Interessante, tá? Multiverse, Lucas. Tá com um efeito novo e tem CC. Olha que tal. Esse CC dele ficou bom, hein? Só esse, né? Vou comprar um Rexona pra ele. Vou comprar um Rexoninha pra ele. Eu tô sem item, tá? Deixa eu vender aqui as coisas pra você ver. Olha, eu zerado de item. Eu vi aqui no site de uma proporção boa de escala com 100% de AD e com 40% de AP, então quanto mais. Dano de ADC normal, fizer prayer e mais, ela vai dar do dano mágico. Beleza, legal. Um player qualquer D. Ok. Disse. Ele deve estar com aquele stun da Ulti do Zewa. Sim! Então, meus crias, esse foi o vídeo. Pra quem não entendeu muito bem, o Dianwei mudou basicamente a sua animação na sua Ultimate e ganhou um CC, tá? Algo muito importante aí pra a Teamfight, beleza? Além disso, parece que ele tá dando muito mais dano real. Muito mais, muito mais dano real. E parece que ele ficou interessante. Então, se você gostou dessa modificação, deixa o seu like se não deixou. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. Comente sua opinião. Gostaram das modificações que chegou na Lady Zen, Ming, Eren e no Dianwei? Não viu desses últimos três heróis? Vídeo aí no canal, não perca, tá? Mas, pra não perder nada, é isso aí, ó. Like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal também. E me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu tô trazendo tudo bem mais rapidinho das novidades de Yoki. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu ainda falo e eu fui. Tchau! 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 Obrigado.